No vídeo de hoje vou te ensinar a como descobrir o número do título de eleitor, link na descrição, vamos ao vídeo. Você vai descer aqui um pouquinho a rolagem e vai clicar em consulte número do título eleitoral. Utilize essa opção se você deseja recuperar o número e a situação do seu título eleitoral. Olá, seja bem-vindo, para acessar este serviço é necessário informar os dados. Como você não sabe o número do título, você vai colocar o seu CPF, o seu nome completo, a sua data de nascimento, data mês e ano. E depois você vai colocar o nome da sua mãe, nome completo. Caso você não conste como mãe, a mãe não conste, clique aqui, não consta. Agora clique em entrar e aqui vai aparecer o número do título de eleitor. No caso aqui eu coloquei o meu nome completo, tá? E apareceu o número do título. Espero que tenha te ajudado, tem dúvidas sobre algo, use o campo de comentário do vídeo para tirar a sua dúvida. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o teu like. E aí E aí E aí